Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu vim provar nesse vídeo aqui que com apenas três mudanças você consegue alterar totalmente o seu estilo e sua aparência pessoal. E como eu vou provar isso? Vou provar isso de maneira bem leve, mostrando antes e depois de diversos artistas de idades e estilos diferentes. Então, antes de mostrar quais são esses toques e quem são esses artistas, vou ressaltar aqui que sua curtida no nosso conteúdo faz toda a diferença e se você não é assinante do canal, assina o canal para continuar acompanhando recebendo as nossas notificações, as nossas atualizações que sempre traz esse bate-papo. Porque aqui a gente bate um papo, eu não te imponho nada, são sempre dicas para você desenvolver o seu estilo. Então não é vaidade, é autoestima. Beleza? Antes de mostrar os artistas, eu vou me colocar à prova também e vou mostrar meu antes e depois. Só que antes de mostrar meu antes e depois, vou falar quais são esses três toques que eu usei e todos esses artistas que eu mostrarei aqui usaram também. A gente sempre muda o cabelo da gente quando a gente está querendo fazer aquela mudança, dar aquela mudança drástica. Então, o corte de cabelo é sempre essencial você mudar e adaptar para o seu estilo de rosto, para o seu estilo e para a sua rotina também do dia a dia. Porque o corte faz toda a diferença na vida de um homem, na vida de qualquer pessoa, na realidade. Então, adapta um corte de cabelo de acordo com o seu formato de rosto, mas também que você consiga manter não somente a manutenção, mas também o penteado, porque não adianta apenas cortar, tem que cuidar também desse cabelo. E outra coisa que se você cuidar com cuidados bem básicos, sem precisar ficar usando vários produtos, que faz toda a diferença, é a pele do rosto. Eu já falei de como eu trato a pele do meu rosto nesse vídeo que está abrindo aqui em cima e você, independente do seu estilo, padrão financeiro e também tipo de pele, vai conseguir adaptar apenas lavando o seu rosto corretamente. Eu já entreguei o que é para você fazer. E a terceira coisa que altera bastante a nossa imagem pessoal é a mudança do nosso guarda-roupa. Alex, mas para mudar o guarda-roupa tem que ter muito dinheiro. Não precisa ter muito dinheiro e você não vai fazer isso da noite para o dia. E as mudanças que eu mostrarei aqui, como a minha, que está agora na tela agora para vocês, não foi feita da noite para o dia. Você vai adaptando aí as roupas para o seu estilo de corpo, o corte de cabelo para o seu estilo de rosto e você vai aprendendo errando. Ou se você quer já aprender aí como escolher a melhor roupa e o melhor corte penteado, acompanha aqui o nosso canal no YouTube porque tem já vários vídeos que ensinam você a adaptar, não somente o guarda-roupa, mas também os cortes. Caso você não encontre aqui no canal, já comenta aqui nos comentários qual é a dificuldade que você está encontrando aí para ter um estilo melhor. Beleza? Então vamos para o nosso primeiro artista, que é o... Espera aí. Que eu separei para vocês, que é o Marcelo D2. O Marcelo D2 antigamente ele era mais básico, usava um estilo mais despojado e agora ele deu uma alterada no seu cabelo, ele usa dread e as roupas têm uma padronagem mais sequinha, não é aquela coisa tão larga, sem forma, como era antes. Agora ele usa acessórios, ele usa chapéus e você conseguiu notar aí a diferença do antes e do depois? Ele usa coisas atuais e não perdeu aquele ar viril. Então você não precisa alterar, você não precisa fazer nada exagerado. O que eu estou falando aqui para vocês são coisas básicas que você conseguirá fazer com uma facilidade gigantesca. Outra pessoa também que sempre foi estilosa, mas alterou algumas coisinhas e deu uma diferença gigantesca é o David Beckham. Olha como ele era antes e como ele está agora. Tudo bem que ele pinta o cabelo, ele tem aí um cuidado excessivo, mas combina com a rotina, com o padrão dele. Você pode fazer essas alterações mais drásticas também, mas esses três pontos que eu falei para vocês faz toda a diferença. Olha só quem também fez um tratamento para o rosto, que cuida da pele do rosto e fez toda a diferença na sua vida, é o Cristiano Ronaldo. Olha só esse antes e depois dele. Tudo bem que houve uma alteração também do cabelo, que eu também ressaltei aqui agora para vocês, olha só nessa segunda comparação do antes e do depois como deu uma grande diferença. Outra pessoa que alterou o cabelo aí e adaptou para o seu estilo atual e foi considerado o ícone de estilo dentro do seu personagem, que é o... me fugiu a cabeça como é a versão portuguesa, Gossip Girl, Zé, garota do blog, que é o Chase Crawford, que vocês estão vendo aí que apenas com um corte de cabelo, ele deu uma suavizada na sobrancelha e fez uma diferença gigantesca, deu uma suavizada no seu rosto. Se você tem dificuldade aí de fazer a sobrancelha, ou você acha que tem um limite ou não, e como você deve fazer, e se o homem deve fazer sobrancelha, já foi tema também aqui no nosso canal, está nesse link que está abrindo aqui em cima. Beleza? A nossa próxima inspiração também é um brasileiro, que ele tinha um corte de cabelo, do atual, que é o Lucas Luco. Olha só essa diferença do antes e do depois dele, como um corte fez toda a diferença. Tudo bem que ele deu uma emagrecida, agora ele é fitness, mas o corte de cabelo fez toda a diferença, e também o cuidado com a pele do rosto, que não deu tanta diferença assim, porque ele sempre teve uma pele de rosto boa, e para você manter a pele do rosto boa, você tem que ter uma atenção maior. Beleza? E se você está falando assim, ah, mas só está parecendo gente jovem aí, olha, George Clooney também adaptou seu corte de cabelo, e mostra que, se você tem uma idade um pouco mais avançada, você pode ser moderno também, e vai também respeitar a sua idade, apesar que moda, estilo e também você ter autoestima, não tem idade, beleza? Outro jovem que eu gostaria de mostrar para vocês, que mudou bastante, é o Zac Efron. Ele mudou não somente o estilo de cabelo, ele deu uma consertada também nos dentes, mas você pode reparar aí, que a pele dele tem um cuidado especial. Vocês viram como esses três pontos, que eu falei para vocês, mudam bastante um homem? Então você pode adaptar isso daí, se você tiver dificuldade, usa os comentários para comentar comigo, se você não encontra qual é o seu tipo de cabelo, o seu tipo de pele, procura aqui no canal, e ressalto mais uma vez, conversa comigo não somente nos comentários, mas também no meu Instagram pessoal, que eu tenho usado bastante aquela função, que parece Snapchat, para bater um papo com vocês por lá também, beleza? Meu Instagram pessoal é Alex Cursino. Então, vou ficando nessa, mas nós continuamos esse papo nos próximos vídeos, baseado no que vocês comentarem aqui. Não esqueça da curtida, e vou ficando nessa, nos vemos na próxima, até mais, e deixa esse preconceito de lado, fui!